Do sucesso passado, do túnel do tempo, vamos recordar. Roda aí. Roda aí. A onda do momento é o tecno, tecno. Essa é a batida que agite, que não vai deixar ninguém parado, não. É, eu tô ligado, que a onda do momento é o tecno, tecno. Essa é a batida que agite, que não vai deixar ninguém parado, não. Até o boneco do poço tá maluco, meu irmão. Seu boneco do poço tá maluco, meu irmão. A onda do tecno prega, o cara ficou cantando. E foi mal, o contagiou. É a banda pontual na batida tecno. E foi mal, o contagiou. É a banda pontual na batida tecno. Tá dominado, tá tudo dominado. Tançando o tecno prega que ninguém fica parado. Tá dominado, tá tudo dominado. Tançando o tecno prega que ninguém fica parado. Tá dominado, tá tudo dominado. Tançando o tecno prega que ninguém, ninguém, ninguém fica parado. É sucesso. É tarde legal. É Marcos Silva. Até o boneco do poço tá maluco, meu irmão. Tançando o tecno prega, o cara ficou cantando. O boneco do poço tá maluco, meu irmão. Tançando o tecno prega, o cara ficou cantando. Tá parado, tá dominado, tá tudo dominado. Tançando o tecno prega que ninguém fica parado. Tá dominado, tá tudo dominado. Tançando o tecno prega que ninguém, ninguém, ninguém fica parado. É show!